Olá pessoal, meu nome é Eduardo, sejam bem-vindos ao canal. Estamos aqui com o convidado, o professor Joel Gracioso, para falar sobre um tema muito interessante, que é o tema da educação clássica, explicar aí os conceitos básicos para entender como funciona a educação clássica. Como vocês sabem, aqui no canal eu escolho várias pessoas para fazerem lives e normalmente eu chamo aquelas pessoas que entendem do assunto, né? Apesar de vocês saberem que o canal Três Vias trata de estudos clássicos, da educação clássica, eu ainda não me aprofundei na temática ainda, não analisei livros com maior profundidade, mas sem dúvida nenhuma nós iremos fazer isso com mais frequência aqui no canal, mas antes disso eu chamei aqui o professor Joel para explicar como que ele trabalha a educação clássica e entender os conceitos básicos quanto a isso, né? E para vocês terem uma noção da trajetória do professor Joel, é basicamente o seguinte, ele é mestre e doutor em filosofia pela Universidade de São Paulo e com especialização em teologia, ele é professor na faculdade de São Bento de São Paulo também e ele também coordena o curso de filosofia, o grupo de pesquisa de fenomenologia e cristianismo, que é voltado em relação ao Carol Voitila, né? No caso aqui o Papa João Paulo II e também é professor em seminários como o Maria Mata Ecclese, né? Do Brasil, em Itapecerica da Serra e no Instituto Superior de Filosofia, sede, né? No caso lá em Osasco e também é autor de vários livros, artigos e dando sempre com umas temáticas relacionadas à teologia, filosofia e a educação. Então, agradeço muito a participação aqui do professor Joel, passo a palavra para suas considerações iniciais, antes de começar as perguntas. Bom, Eduardo, boa noite, boa noite a todos aqueles que estão nos assistindo aí nessa live, né? Ou quem também vai assistir depois, acredito que ela vai ficar gravada, né? E, então, no primeiro lugar, eu agradeço o convite que me foi feito, né? O Eduardo entrou em contato, me convidou a fazer essa live, a conversar um pouco sobre o que é educação clássica, sua origem, seu desenvolvimento, seu modo de ser, né? A realidade hoje, etc e tal. E, realmente, eu já venho alguns anos estudando isso, né? Então, não só do ponto de estar prático, né? Ou seja, eu dou aula há mais de 30 anos e eu tive a oportunidade de trabalhar desde da alfabetização, da pré-escola, do maternal até o doutorado, né? Então, eu dei aula em todas as idades, todas as faixas etárias, trabalhando, lógico, ali com as crianças, questão de português, matemática, história, geografia, essas coisas, literatura, e depois me focando mais na questão da filosofia e da teologia da religião, etc, né? E em alguns pontos dentro dessas áreas aí. Mas, na minha experiência, foi muito interessante isso. Então, eu pude trabalhar com criancinhas bem pequenininhas, com crianças um pouco maiores, né? Com pré-adolescentes, com adolescentes, com jovens, com adultos. Então, foram realidades muito interessantes, experiências muito interessantes, né? Mesmo, às vezes, aquelas que foram traumáticas, mas foram interessantes, a gente sempre aprende alguma coisa. E, de fato, é interessante. Eu fiz magistério também, né? Então, no ensino médio, em vez de eu fazer o puro ensino médio, antigamente existia o tal do magistério. Então, eu fiz quatro anos de magistério, justamente, para poder ser professor, né? Ali até a quarta série, antigamente era assim, depois mudou tudo, né? Hoje, acho que nem existe mais magistério, enfim, as pessoas têm que fazer, obrigatoriamente, faculdade de pedagogia, por exemplo, que é um grande problema hoje em dia, né? Então, assim, agradeço o convite, falar sobre um assunto que, de fato, é a minha vida, eu vivencio isso, né? Há mais de 30 anos. Acompanhei todo o processo de mudança de educação no Brasil, né? Principalmente, de 1987, 88, para cá, então, onde eu já estava ali, já participando mais, principalmente, porque eu fazia magistério, como eu disse, né? Então, primeiro, como estudante, então, já tinha oportunidade de ouvir, de ler muita coisa, de estudar muita coisa, e depois, ali, já com 18 anos, 19 anos, né? Já comecei a trabalhar como professor substituto, né? Com as crianças, trabalhei em pré-escola, etc., e foi embora, e aí, a minha vida hoje é mais focada na graduação e na pós-graduação, né? Então, é uma outra realidade, e de uns seis anos para cá, sete anos para cá, aí eu foquei um pouco mais na filosofia da educação, né? E nesse contexto da filosofia da educação, eu fui me aprofundando cada vez mais na educação clássica, na chamada educação clássica, né? Eu sou medievalista na minha formação, então, o meu mestrado e doutorado foi em Santo Agostinho, né? Depois, eu comecei a fazer todo um pós-doutorado em São Boaventura, né? Mas a minha primeira formação, ela foi muito próxima, principalmente, o pensamento de São Tomás. Então, tanto que os três autores que eu mais estudo são esses, são Santo Agostinho, né? São Boaventura e São Tomás de Aquino, que eu estudei e estudo até hoje, enfim, venho escrevendo livros, artigos, né? Alguns até estou terminando, estou fazendo, e devido a toda, por isso, toda essa correria, digamos assim, né? Para arranjar um tempo para poder participar. E, de fato, a educação, ela é um tema, ela é um tema apaixonante, né? No sentido tanto que ela desperta em nós amor, atenção, carinho, né? Tanto que você pode ver quando tem questões políticas, né? Qualquer um que fale mal da educação, ele toma na cabeça, é uma coisa assim que, às vezes, as pessoas nem entendem o que a pessoa está falando, né? Mas é interessante, existe no imaginário coletivo, né? No imaginário das pessoas, a educação é quase que uma vaca sagrada, né? Ela é uma coisa assim muito interessante. Então, se você perguntar para as pessoas o que é educação, como deveria ser a educação, esse aspecto mais formal, o pessoal geralmente confunde educação com escola, por exemplo, né? Acho que é a mesma coisa, acho que a educação só é educação necessariamente escolar, esquece as outras dimensões, as outras coisas, né? E, enfim, essas defesas da educação que tem por aí, mas, repito, qualquer um, por exemplo, a, 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 qualquer político que prometer que vai aumentar a verba de educação, ele, né? Nossa, ele vai aumentar a verba de educação. E qualquer um que fala que não vai aumentar vai ter problema, né? Então, é uma coisa assim que eu nunca vi, né? No Brasil, por exemplo, nós temos uma das maiores verbas da educação do mundo, né? E temos uma das piores educações do mundo. Então, isso é um sinal de que o problema da educação não é um problema só de dinheiro, existem outras coisas. Então, é evidente que a questão do dinheiro, né? É importante para você ter ali os meios, né? Necessários para se fazer o trabalho. Mas o problema não é só esse. O problema não é só esse. Como também o problema não é só de gestão, né? Porque aí vem outro grupo e diz, não, o problema é de gestão, é falta de organização, não sabe gastar o dinheiro. Sim, eu também concordo com o problema de gestão, mas não é só isso. Você tem outros problemas que nós vamos falar aqui hoje, a partir dessa reflexão sobre educação clássica, que nós vamos ver que são muito sérios. São problemas muito sérios, né? Ou seja, como que a educação era pensada, como que ela era feita e, de repente, como que passou a ser feita. Aos poucos, o negócio foi mudando, mudando, né? Não só no Brasil, mas, enfim, em outros lugares e nos outros lugares até primeiro do que em nós aqui, né? Depois a gente também foi importando um monte de coisa, foi fazendo coisa nossa. Estamos hoje nós aqui quase que numa tragédia grega, né? Onde você... Vou dar um exemplo simples, só pra gente sentir o tamanho do problema, né? Você teve o Enem agora, né? Há pouco, e quase, se eu não me engano, se eu não estiver errado, quase 90 mil alunos tiraram zero em educação, em redação. Nós estamos falando de 90 mil candidatos. É muita gente. 90 mil candidatos tiraram zero na redação. Aí a nossa tendência qual é? É dizer, ah, tirou zero, pô, não sabe português, tá vendo? Não sabe escrever, não sabe argumentar, não sabe pensar, não sabe escorrer, né? Não sabe dissertar. Mas o que é pior, o problema não foi só esse, Eduardo. Com certeza não sabem português, mas o problema não foi só isso. Sabe qual foi o principal motivo que tiraram zero? porque eles usaram a linguagem neutra. Não tem mais masculino. É neutra, você entendeu? Aí eu te pergunto, quem ensinou isso? Veja o que virou a escola, né? Virou lugar de reengenharia social. Ou seja, nós estamos falando de 90 mil adolescentes, né? Que simplesmente resolveram escrever ali daquele jeito como uma forma de protesto. Mas com quem eles aprenderam isso? Quem ensinou que não pode escrever menino, menina, né? Não sei nem como fala, não é todos, é todes. E aí foi mais ou menos assim que escreveram. Então foi uma mistura de desconhecimento realmente da gramática do português, mas também um certo ato no sentido de, ah, eu vou ser rebelde, vou protestar contra esse sistema opressor, machista, né? Racista, etc. e tal. Mas quem ensinou isso? Então isso nós vamos ver, eu vou falar sobre isso também, né? Qual é a proposta da educação clássica e o que está acontecendo hoje? O que se chamaria, sei lá, de educação moderna? É difícil fazer isso também classificar aí, né? A educação moderna, mas essa expressão educação moderna também é bastante volátil, né? Mas enfim, a realidade da educação hoje. Então acho que seria importante, eu repito, agradeço, o tema é interessante, vivo isso na minha vida há muitos anos, né? Além disso, sou casado, tenho três filhos, então eu tive a oportunidade também de viver isso e continuar vivendo, enfim, meus filhos virem comigo, né? Hoje já são grandes, enfim, adolescentes, jovens, etc. Mas pude ter essa experiência dentro da minha casa também. Então a educação é uma coisa muito bela, muito bonita, mas que pode ajudar muito o ser humano como pode bestializar o ser humano. Ou seja, a educação, ela pode ajudar de fato muito um ser humano, né? Esse processo formativo, mas também pode colocar pesos, gerar traumas e colocar a pessoa numa direção totalmente equivocada e de destruição. Então, para já dar início aqui, eu queria que você apresentasse para a gente um conceito inicial do que é a educação clássica e depois um pouco do histórico, né? Como que se desenvolveu até chegar no momento atual dessa crise, né? O pessoal pode ir fazendo perguntas, o pessoal já está fazendo as perguntas, eu vou deixar mais para o final da exposição. Já tem várias perguntas sendo feitas aqui já, mas para o final acho que fica melhor até para responder. Sim, eu vou procurar expor rápido também até para dar mais tempo para o pessoal responder as perguntas, né? Então, o que eu diria inicialmente, ou seja, quando nós falamos em educação clássica, evidentemente que nós precisamos ter claro que tem um pano de fundo aí, né? Esse pano de fundo é o que nós chamamos de civilização ocidental, né? Então, para muitas pessoas, né? Muitos historiadores ou mesmo filósofos questionam esse conceito dizendo que não existe nada disso, que isso é uma generalização arbitrária, porque nunca teve uma civilização ocidental, né? Na realidade, sempre existiu ali um monte de divergências, de divisões, e a gente fala de uma civilização ocidental como se tivesse uma unidade, um desenvolvimento comum, etc. Não vou entrar muito nessas discussões, porque no meu entendimento existiu civilização ocidental, acho que nós temos motivos suficientes para dizer isso, né? E é lógico que quando nós falamos de civilização ocidental, aí nós temos três elementos que são fundamentais, ou seja, nós temos o mundo grego, nós temos o mundo romano, né? E nós temos a tradição judaica ali, a tradição cristã. Então, geralmente, por isso que se fala tradição judaico-cristã, que também é outra polêmica, nem todo mundo aceita usar essa expressão, né? Principalmente alguns judeus ou alguns cristãos não concordam muito com essa expressão, porque dizem que a gente junta o que não dá para juntar, enfim. Mas eu também não vou ficar discutindo isso. Então, o grande ponto é, quando se fala de civilização ocidental, em primeiro lugar, você está falando da cultura grega, você está falando do mundo grego. E, portanto, o que vem ali daquele mundo grego? Vem todo o aspecto filosófico e literário. Então, toda uma dimensão da filosofia, por exemplo, a filosofia que nasce na Grécia, mais ou menos ali, no final do século VII, início do século VI, texto, né? Toda aquela questão dos pré-socráticos, depois Sócrates, sofistas, etc., Platão, Aristóteles e outros nomes, as escolas helenísticas. Então, lá no começo, você tem, né? Antes disso, você tem a questão da mitologia, do pensamento, né? É mítico, tá certo? Então, a grande figura de Homero, né? Com a sua Ilíada, Odisseia, uma figura de Exíldo também, né? Com seus poemas, seus cantos. Então, esses autores, principalmente Homero, vai ter uma relevância muito grande na educação, na Grécia, né? Então, no primeiro momento, Homero é considerado, muitas vezes, o educador da Grécia, né? Mas aí, evidentemente, vai acontecendo muita coisa. O próprio nascimento da filosofia, né? O pensamento filosófico, a questão da ciência, da racionalidade, vai questionar muito isso, evidentemente. Então, aos poucos, Homero vai perdendo essa influência. Mas isso demorou, né? Platão, praticamente, lá na frente, período clássico, é que vai ser o primeiro a questionar bastante isso e vai começar a propor outras coisas, digamos assim, né? Tanto que alguns entendem até, como Wernher Egger, por exemplo, escreveu aquele famoso livro Paideia, ele entende que o ápice da Paideia grega, da educação grega, ocorreria em Platão, por exemplo. Ele defende essa tese, nem todo mundo concorda com ele, mas ele defendia isso. Então, finalizando esse ponto, o que eu estou querendo dizer? Pensar em civilização ocidental, pensar em mundo grego, filosofia, literatura. Tragédia grega, por exemplo, né? Quantos elementos, então, da mitologia, da tragédia, né? Ou seja, um Sófocles ali, né? E tantos outros, etc. Então, você tem, principalmente, o aspecto literário filosófico, Platão, Aristóteles, né? Então, isso vai marcar muito a nossa história, a nossa civilização. Depois, os romanos, né? Então, você tem a Paideia grega, né? Que é até difícil traduzir, mas, enfim, a formação do homem grego, etc. A proposta de educação dos gregos que vai se desenvolvendo, né? Ali, desde Homero, passando depois, principalmente pelos sofistas, né? Sócrates, etc. E essa grande relevância do Platão, como eu disse. E os romanos herdam tudo isso, adaptam tudo isso de uma certa forma. Então, ali, no caso dos romanos, você vai ter o quê? O aspecto prático, o aspecto político, né? Ou, como alguns diriam, né? Esse aspecto prático político que está dentro do contexto do direito romano, né? Então, os romanos que se preocupavam tanto com a questão do direito e, junto com essa coisa do direito, é lógico, vem essa coisa da prática, né? De uma filosofia muito mais prática, enquanto que o pensamento, a filosofia grega era mais teorética, mais contemplativa, né? Então, o direito romano, esse aspecto mais político, mais prático, também vai ser muito presente. E, por fim, né? Essa questão da tradição judaico-cristã. Ou seja, os elementos do judaísmo, o monoteísmo judaico, né? E também a fé cristã e vários elementos dessa fé cristã, também colaboraram profundamente para o estabelecimento dessa chamada cultura ocidental ou civilização ocidental. Então, na realidade, a civilização ocidental, ela acaba sendo o cruzamento e o resultado dessa filosofia, dessa literatura grega, desse direito, né? Ou dessa prática, dessa política romana, né? E dessa fé, dessa espiritualidade, dessa religião, alguns elementos do judaísmo e vários outros elementos, evidentemente, do cristianismo quando ele surge ali, né? Então, o mundo ocidental, a civilização ocidental, mesmo com todos os conflitos e diferenças, de uma certa forma, ela é resultado disso. Ela é resultado desses elementos. E por que que eu estou falando tudo isso? Porque é nesse contexto que surge a chamada educação clássica. Então, se nós formos pensar em termos de educação clássica, ou seja, lá no mundo antigo nós já encontramos isso. Então, não tem como falar de educação clássica sem falar, né? Desse mundo grego, sem falar desse mundo romano, etc, etc. Então, nesse contexto clássico, por exemplo, nós estamos ali do ano 600 antes de Cristo, né? Até o ano 476 depois de Cristo. Veja, o período é longo, né? Porque aí engloba todas essas culturas e grupos que eu falei aqui, tá certo? Então, geralmente, quando se fala em educação clássica, historicamente falando, a origem dela se localiza aí nesse período e foca aí. Agora, nós não podemos ficar só nisso, né? Nós não podemos ficar só nesse aspecto histórico e na origem. Por quê? Porque a educação clássica, ela tem um desenvolvimento, né? Ela continua. Ou seja, ela não vai só ali até o século V, depois de Cristo, né? Nessa época ali da patrística ali dos padres da igreja dos primeiros séculos do cristianismo. Então, é lógico que muitos elementos da paideia grega, da humanitas romana, né? E da religião judaico-cristã, etc, tanto de uma quanto da outra, muitos elementos, muita coisa vai ficar nessa educação clássica e vai adentrar a Idade Média e vai continuar. Mas isso passa pelo período renascentista, isso passa pelo período moderno. Então, é interessante que, se a gente for ver, com todas as críticas, desafios, mudanças e adaptações, porque existiram, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de trívio e quadrívio, essa expressão trívio e quadrívio já é mais no contexto medieval. Você não vai encontrar essa expressão, por exemplo, mundo antigo, né? Então, o currículo, por exemplo, da educação clássica, ele foi sofrendo pequenas adaptações e mudanças, né? E vai indo, até o século XIX, até praticamente o século XX, o início do século XX, você tinha modelos de educação clássica. Essa é a verdade. E aí, quando a gente fala isso, o pessoal fala, não acredito, né? Porque o pessoal acha que a educação clássica era uma coisa que existiu há muito, é século, século Loro, é lá pra trás, você entendeu? Há muito tempo foi abandonada. Não, não é verdade. Não é verdade. Essa revolução educacional que nós começamos a passar foi da metade do século XX pra cá. É a partir de 1950, principalmente a década de 60, famoso mais de 68, não sei o quê, né? E aí você tem ali, antes, já pensadores que vão questionando tudo isso, como um Sartre, né? O Miloponti e outros, mas principalmente o Sartre, por exemplo, Simone de Beauvoir, né? E ali naquele contexto já tem a origem da escola de Frankfurt, né? Os frankfurtianos, depois outras figuras grandes como Foucault, né? Mais pra frente e tudo, vão questionar tudo isso, né? Esse modelo, esse modo de pensar, de fazer a educação, de organizar a escola, etc e tal. Então, esses questionamentos, eles já existiam. Então, se a gente for ver no século XVIII, por exemplo, o pai da pedagogia contemporânea, moderna, é Jean-Jacques Rousseau, né? Ou seja, o pai realmente é Rousseau. Então, Rousseau já faz toda uma crítica, um monte de observações nesse sentido. E, além dele, no século XVIII, outros já vão fazer isso. E no século XIX também, você vai ter Marx, você vai ter vários outros autores que também vão questionar isso. Cada um a partir da sua perspectiva, na sua linha. Então, a educação clássica, ela surge lá no mundo antigo, tem esse cruzamento dessas três realidades, como eu disse, né? Ela vai se desenvolvendo, ela sofre mudanças, adaptações no seu currículo, vai agregando, deixando uma coisa ou outra, mas a sua essência vai continuando. E mesmo nessa história, ela já vai tendo, muitas vezes, questionamentos e críticas. Mas onde essa crítica é fortíssima é ali no século XVIII, a partir do Rousseau. E aí, nos XIX mais ainda, né? E aí, de fato, começa a ir linhas, né? Começa estabelecendo linhas. Alguns que querem que a educação seja mais política, né? Que seja mais politizada, ou seja, toda essa discussão ideológica, enfim, mais revolucionária. E outros defendendo uma educação mais tecnicista, né? Aquela coisa de preparar as pessoas para a vida, para o mercado de trabalho, etc e tal. Desenvolve habilidades, não sei mais o quê. Então, isso vai se divisindo desde o século XIX e isso entra no século XX. Mas ainda a educação clássica estava lá, né? Nos Estados Unidos e outros lugares, você entendeu? Até 1950 a coisa predomina. Então, os questionamentos mais intensos são realmente a partir de 1950. Mas aí não é só questionamentos. Essas pessoas começam a entrar nas universidades. Então, começam a mudar os professores, né? Os professores começam a formar diferente os jovens. Esses jovens, na medida em que são formados diferentes, eles vão ser professores de quê? Das crianças e dos adolescentes. Então, o que eu estou querendo dizer? Em menos de 50 anos, praticamente se destruiu, né? Toda uma tradição. E tem vários livros que relatam isso de uma maneira muito clara, né? Então, hoje, não é que não existe exceção, ou seja, tem faculdades meio acadêmicos que têm pesquisa séria, lugares sérios, etc e tal, mas é minoria. É só a gente ver o tipo de pesquisa que é feito, né? Eu não tenho nem coragem de dizer aqui alguns títulos, porque são nomes bem baixos, escalão, né? Então, eu não tenho nem coragem, sendo bem sincero, não me sinto à vontade de usar determinadas expressões, né? Palavrões, etc, e que as pessoas acham normal. Então, é triste você ver TCC, dissertação de mestrado, doutorado, né? Os livros, os conteúdos que são ensinados, a metodologia, um monte de coisa. Ou seja, hoje nós temos uma educação, por um lado, que procura estimular um pensamento progressista, revolucionário, né? Toda uma ideologia na cabeça dos alunos, né? O politicamente correto, toda essa história. E do outro lado, aqueles que não concordam disso daí, tem uma visão meramente pragmatista. Aquela coisa de educar para o mercado de trabalho, vamos educar a desenvolver habilidade para a pessoa trabalhar, ganhar dinheiro, né? E ter prazer na vida. Então, você tem esses dois extremos, você entendeu? Que são terríveis, porque tanto um quanto o outro, no meu entendimento, não ajudam o ser humano. Não educam o ser humano para a liberdade. Então, o que é, né? Dentro desse contexto, finalizando, o que é a educação clássica? É uma educação que surge nesse período antigo, que é a articulação e o resultado da cultura grega, romana, judaico-cristã. Isso é educação clássica, né? Por isso que o aluno de uma educação clássica, o que ele estudava? Ele estudava a parte de humanidades, aonde ele tinha que fazer o quê? Ler os clássicos. Aquilo que era considerado clássicos dentro da literatura, dentro da filosofia, etc. Então, ele vai ler os clássicos. E, além de ler essa coisa dos clássicos, etc., existia também a outra parte, que era a questão das artes liberais. Chamadas artes liberais, que daqui a pouco eu explico melhor o que é isso. Então, pensar numa educação clássica é pensar numa educação que surgiu ali nesse mundo antigo, que continua até hoje, mesmo sendo criticada em alguns países, algumas faculdades, algumas escolas, continuam desenvolvendo essa metodologia, essa proposta. Lógico que, hoje em dia, é a minoria. Nós podemos ter a ilusão de achar que é a maioria, porque não é. Então, o que existe hoje, sempre teve lugares que ainda desenvolvem uma educação a partir dessa proposta clássica. E, hoje, o que nós temos, graças a Deus, é um renascimento da educação clássica nos Estados Unidos, na Europa e, principalmente, no Brasil. No Brasil está tendo, sim, um renascimento muito forte da educação clássica. Em contextos, às vezes, um pouco diferentes, mas o interesse é enorme, cresce cada vez mais. Seja no contexto do homeschooling, seja no contexto católico, ou no contexto reformado, protestante, etc. Ou mesmo pessoas que valorizam mais essa questão do aspecto clássico da civilização. Então, você vê muita gente se interessando por isso. Então, eu diria que o que é um clássico? Porque a palavra clássico chama a atenção. O que é um clássico? É aquilo que tem uma excelência estável. É aquilo que é duradouro. Então, por que a Odisseia de Homero é um clássico? Por que a Teogonia de Exíldo é um clássico? Por que a Apologia de Sócrates, escrita por Platão, é um clássico? Por que a Metafísica de Aristóteles é um clássico? E por aí vai. Então, ou as Confissões de Santo Agostinho, ou a Consolação da Filosofia de Boécio, entendeu? E por aí vai. Ou as Tragédias Gregas. Por que é um clássico? Ou quando você pega a Divina Comédia de Dante, ou Shakespeare. Por que esses autores são clássicos? Essa é a grande questão. E outros que eu não estou aqui citando nomes. Então, não são só autores ali do mundo antigo. Por isso que eu falei, a educação clássica surge ali. Ela estabelece a sua identidade ali. Mas ela vai sofrendo mudanças e adaptações até o século XIX, século XX. Mas, geralmente, tem essa relação com o clássico. Então, muitas vezes o pessoal vem com relativismo. Ah, o clássico é relativo, depende do gosto de cada um. Não. É clássico aquilo que tem uma excelência constante, que é duradouro. E por que tem essa excelência? Porque nos leva a perceber aspectos e dimensões da existência humana. Nos leva a perceber esses aspectos, essas dimensões, nos levam a perceber determinados problemas e questões fundamentais que nós continuamos refletindo até hoje. Por isso são clássicos. Por isso são clássicos. Ou seja, são clássicos não porque simplesmente resolveram um probleminha naquele momento pontual, e teve ali a sua durabilidade momentânea. Não. Eles são clássicos justamente porque tem essa dimensão duradoura, essa excelência, e nos leva a pensar problemas, aspectos, questões da vida humana. Conseguiu perceber coisas e nos levam a pensar nessas coisas. E nos dão respostas que também nos levam a refletir cada vez mais. Por isso que continuam com força. Porque da mesma forma que disse algo para o ser humano lá do século IV a.C. ou o século II d.C., continua dizendo algo para hoje do homem do início do século XXI. Apesar de uma época tão distante e tão diferente em vários aspectos. Então, a educação clássica, ela pressupõe essa leitura, essa familiaridade com os clássicos da civilização ocidental. E, além disso, é uma educação voltada para a sabedoria, para a virtude. Essa é a grande diferença. Ou seja, a educação clássica, ela procurava, tendo como objeto a humanidade, essa leitura dos clássicos, filosóficos, literários, etc., e, ao mesmo tempo, o desenvolvimento das artes liberais. Para que tudo isso? Para educar para a sabedoria. E o que é educar para a sabedoria? É um educar, é um ensinar a pensar. Um ensinar a pensar e, ao mesmo tempo, uma educação para a virtude no sentido de um ensinar o que fazer. Então, você ensina a pensar e você ensina o que fazer. Você, portanto, é uma educação desenvolvida, estabelecida. Para quê? Para a verdade. Para buscar a verdade. Por isso que eu tenho uma educação a pensar. Eu preciso saber pensar para encontrar a verdade. E uma educação para o bem. O que fazer. Ou seja, ter ações que sejam realmente boas e que me tornam bom, que me tornam o ser humano melhor. Isso é a educação clássica. Ou seja, a educação clássica, de fato, ela está apoiada nisso. E, para realizar essa finalidade, ela tinha como conteúdo, objeto, a leitura, o estudo daqueles textos e obras que eram consideradas clássicos dentro da civilização ocidental, que foi, evidentemente, aumentando conforme o tempo foi passando, e as amadas artes liberais, que na Idade Média, ali a partir do século IX, X, foram sendo chamadas de trivo e quadrívium. Três no trivo, quatro no quadrívium. Então, a gramática, a retórica e a lógica ou dialética são as artes ligadas à linguagem e a aritmética, a geometria, a música e a astronomia, que eram as artes ligadas à matemática. Então, eles trabalhavam isso porque eles entendiam que, ao trabalhar esses dois polos, estaria preparando o aluno a buscar essa verdade, a viver esse bem e a poder enfrentar qualquer outra disciplina. Ótimo. E, só para deixar claro para o pessoal, o canal chama Três Vias, justamente por causa disso, trivium. Três Vias é uma tradução do trivium. E a ideia do canal é justamente fornecer um pouco dessas bases para o estudo da educação clássica. Quanto ao conceito de civilização ocidental, concordo. Existe, inclusive, eu vou até criar uma playlist aqui no canal só sobre o conceito de civilização ocidental. Isso aqui é algo que eu estou já buscando a bibliografia. Nós vamos analisar muitos livros que tratam só sobre o conceito. Quanto ao conceito de clássico, já temos aqui a playlist no canal. Vou deixar para vocês aí, nos comentários, uma playlist onde eu analiso todos os conceitos de críticos literários, que trataram sobre o que é o clássico. É um tema também que é bem discutível, o conceito, mas, na linha geral, o que o professor Joel disse, é esse o conceito mesmo. É aquele que é duradouro, o que trata de conceitos que são fundamentais para a humanidade. Aí, vocês dão uma olhada lá na playlist, vou deixar o link. São sete vídeos analisando cada ensaio de cada crítico literário que tratou sobre o conceito de clássico desde o século XIX até hoje. São horas e horas de estudo. Agora, eu queria que você falasse um pouco sobre a diferença, além dessa diferença quanto ao conteúdo da educação clássica, quanto a esse aspecto histórico, a diferença da educação que nós temos atualmente, que é adotada para a educação clássica, no sentido de como que nós podemos aplicar isso, de fato, também, ou na escola, ou no homeschool, e um pouco também sobre essa diferença quanto a disciplinas. Você já deu noções introdutórias, o trívio, o quadrívio, mas como que se dá essa noção do estudo, o conteúdo da educação clássica? Então, tem um livro do Seth Lewis que eu gosto muito, chama-se A Abolição do Homem. É um livro que eu gosto bastante, eu acho bem interessante, ele trabalha várias coisas ali. E nesse livro, o Lewis, ele discute muitas vezes dessa educação mais clássica ou tradicional, como ele colocava, com a chamada educação moderna. E ele faz uma diferenciação das duas, dizendo que o homem clássico, ele fazia um tipo de pergunta e o homem moderno faz um outro tipo de pergunta. E no entendimento do Lewis, essas perguntas diferentes, elas nos ajudam a entender profundamente a essência de cada proposta educacional, a clássica e a moderna. Então, ele diz que o homem clássico, ele perguntaria o seguinte, como posso conformar minha alma com o mundo que me rodeia de modo a ser elevado à vida divina? Então, veja que o homem clássico, ou seja, a proposta da educação clássica, ela está justamente preocupada com o quê? Eu tenho o mundo, ou seja, eu tenho a realidade, e eu preciso conhecer esse mundo, eu preciso conhecer essa realidade que me rodeia. Mas por que eu preciso conhecer esse mundo? para eu poder ser elevado a uma dimensão mais perfeita, transcendente. Eu preciso ser elevado a uma dimensão divina. Então, para eu poder atingir essa dimensão divina, eu preciso conhecer esse mundo e me adaptar, me adequar a ele. Então, eu preciso adequar a minha alma à realidade para que eu possa ser elevado num mundo divino, ou seja, para que eu atinja uma realidade mais superior e transcendente. Então, veja que é uma preocupação de conformar, de adequar a minha alma ao mundo para que eu passe por uma elevação. Ora, como que eu posso conformar a minha alma à realidade? A resposta seria por meio da oração, por meio da virtude e por meio do conhecimento. Ou seja, a educação clássica, por um lado, ela apontaria esse caminho. Ela diria, por um lado, é evidente, é pelo conhecimento, conhecimento da verdade. Por um lado, é pela virtude que pressupõe a prática do bem, uma disposição interior constante para fazer o bem. E pela oração, por quê? Porque depende de toda essa espiritualidade, essa dimensão espiritual do ser humano que reconhece a necessidade de Deus na sua vida. Então, para a minha alma poder se adequar ao mundo e ser elevada, ela precisa conhecer, ela precisa ser virtuosa e ela precisa rezar. Isso é a educação clássica. Ou seja, no fundo, eu pego ali toda a dimensão das humanidades, tipo, vamos ler literatura, os clássicos, vamos ler os clássicos da filosofia, não sei mais o quê, e vamos desenvolver as artes liberais, mas para quê? Para isso. Ou seja, as artes liberais e toda essa questão da humanidade são meios, não são fins. São meios. Mas qual é a pergunta que o homem moderno faria, segundo o C.S. Lewis? O homem moderno provavelmente perguntaria, como posso conformar o mundo com os meus próprios desejos e ambições? Ou seja, muda totalmente. Muda totalmente, porque a questão agora não sou eu, a minha alma que tem que se adequar à realidade. É a realidade, o mundo, que tem que se conformar comigo. É a realidade que tem que se adaptar aos meus desejos e às minhas ambições. Eu acho que é só olhar para a sociedade hoje que a gente vê claramente isso. Ou seja, é bem próprio do mundo moderno essa coisa do conhecer a natureza para quê? Para intervir e dominar. Então, eu preciso conhecer a realidade, eu preciso conhecer a natureza para ir intervindo, dominando, para que ela trabalhe para mim e ela se adapta a mim. Ela se adapta. pega no caso da medicina. Veja o que a medicina virou em muitas situações. Não vou entrar nem em detalhes aqui para não dar problema para o seu canal. Mas, enfim, é uma coisa terrível. Ou seja, pega a história da medicina. Para que existia a medicina? A medicina existia para você conhecer a natureza humana, a biologia, toda a estrutura física e não sei mais o quê, mental. Então, eu vou conhecer o ser humano, vou ver quando ela está doente e a medicina intervinha ou para curar, ou seja, para restabelecer a saúde e afastar a doença ou para prescrever alguma coisa para não se chegar até a doença. Então, a medicina sempre existiu para reforçar a natureza e evitar a doença ou intervir fortemente para curar, tirar a doença e voltar à saúde. Hoje, nós temos uma medicina que quer alterar a natureza. É fruto da educação moderna. Porque, e veja as pessoas hoje, a maioria não sabe lidar, não sabe ouvir não, não sabe lidar com as frustrações, porque eu tenho os meus desejos, eu tenho os meus sonhos, eu tenho as minhas ambições e é a realidade do mundo, a sociedade que tem que se adaptar a mim. Eu tenho o direito de ser feliz, Eduardo, entendeu? acabou. Tem um projeto de lei, por exemplo, de um deputado, que ele queria colocar uma cláusula na nossa Constituição, ele queria colocar um artigo lá, mas, graças a Deus, não passou, mas ele queria colocar um artigo que era o seguinte, todo brasileiro tem o direito de ser feliz. Olha que loucura, olha o tamanho da sanguíce. Tá bom, todo brasileiro tem o direito de ser feliz. quem é que vai definir o que é a felicidade? Me fala. O que é ser feliz? É ter uma fazenda, é ter uma Ferrari, é ter um milhão no banco, é não ter doença, é poder matar quem eu não gosto? O que é ser feliz? Quem vai definir isso? Numa sociedade, não só hoje, mas, enfim, a humanidade na sua história inteira está discutindo o que é a felicidade? Então, eu não estou dizendo que a verdade é relativa, mas o que eu estou dizendo é que nem todo mundo consegue ver a verdade ao mesmo tempo. E aí, como é que faz? Então, finalizando esse ponto, ou seja, para o homem moderno, é o mundo que tem que se conformar a mim, aos meus desejos e às minhas ambições. E como que eu faço para ter êxito nisso? O que eu faço é explorar as instituições que operam pelos mecanismos de poder e manipulação, ou seja, eu vou usar a ciência, a tecnologia, o saber, e o próprio Estado. Eu vou usar tudo isso para conseguir atingir essa finalidade. Então, hoje em dia, o que nós temos, repito, por um lado, talvez é o que chama mais a atenção, é toda essa mentalidade revolucionária e progressista que está presente nas escolas. seja nas escolas ali das crianças pequenininhas já está presente, seja também na questão dos adolescentes ou pré-adolescentes e nas universidades, nem vou falar. Lógico que isso vai variar de curso para curso, todo mundo geralmente já chama atenção para essas questões do curso de humanas, na área de humanas, mas não é só área de humanas não, área de exatas, de biológicas, está impregnada desse progressismo. Pega os cursos, repito, de medicina, não se estuda mais muitas vezes medicina, fica se estudando sociologia, fica se estudando sei lá o quê, entendeu? Política, e não estuda medicina mesmo. Então, e quando eu falo sociologia e política, se ainda estudar sociologia e política como se deve, é uma coisa, o que nós temos muitas vezes, infelizmente, a escola virou, para as crianças, para os jovens, as escolas, as faculdades, infelizmente, na maioria das vezes, viraram lugares de aparelhamento ideológico em muitas situações. Eu sou contra qualquer tipo de questão de doutrinação ideológica, seja de esquerda, seja de direita, o que for. Eu acho que nós devemos educar, e é isso, para mim, a educação clássica é interessante. A educação clássica é uma educação para o pensar, e não sobre o conteúdo que você vai pensar. Essa é a grande diferença. A educação moderna e contemporânea, muitas vezes, ela não ensina, fala-se tanto do pensamento crítico, mas quando você perde para definir, explicar o que é o pensamento crítico, ninguém sabe explicar. Senso crítico, pensamento crítico, ou seja, é muitas vezes um conceito vazio. Então, muitas vezes, nessa educação moderna, contemporânea, não ensinam o aluno a pensar e nem o aluno saber o que fazer. Ou seja, não ensina o caminho nem da sabedoria nem da virtude, mas ensinam o que pensar. Olha a diferença. Uma coisa é você ensinar a pensar, outra coisa é ensinar o que pensar. Se você ensina o que pensar, você está fazendo o quê? Doutrinação política. Isso não poderia ser feito, porque deveria ser uma educação para a maturidade, para a liberdade, para a busca da verdade e a prática do bem. Mas aí, não se ensina a pensar, mas se ensina o que pensar. Não se ensina o que fazer, mas se ensina como fazer. Ou seja, vamos ensinar ali só a fazer as coisas, as habilidades, essa coisa do pragmatismo, do utilitarismo. Eu faço, mas nem sei o que estou fazendo, qual é o sentido daquilo. Então, essa sociedade tecnocrática utilitarista que nós estamos vivendo. Então, assim, é muito sério. A educação, hoje, ela se tornou um grande problema. Repito, é evidente que tem um lugar ali ou outro que é uma exceção. É óbvio que tem. Tem faculdades, escolas que são exceção. Mas é minoria. A maioria das pessoas não sabe ler, não sabe escrever, não sabe se expressar, não sabe falar, não sabe argumentar, não sabe estruturar um raciocínio com o começo, meio e fim. Você pode ver, de um lado, é uma militância constante. A pessoa protesta contra tudo, é a mente revolucionária, está tudo errado, ela quer mudar tudo. Mas se você pergunta como realmente vamos resolver, porque a maioria não sabe explicar nada, não sabe argumentar de maneira lógica, clara, legítima, sem um monte de sofismas ou falácias e por aí vai. Então, é uma verdadeira doutrinação política. Ou seja, aqueles que querem e vê a educação como um ato político, e essa mentalidade progressista, etc., eles querem uma educação revolucionária. Então, por isso que precisa gerar a crise, entendeu? Quanto pior a escola tiver, quanto mais problema tiver, enfim, melhor, porque eu lembro quando teve greve aqui em São Paulo, uma vez, os professores escreveram no muro da escola, não queremos alunos obedientes, queremos alunos pensantes, como se uma coisa anulasse a outra. Ou seja, a grande questão da educação clássica, e realmente talvez seja por isso que ela irrita, porque a educação clássica tem toda essa parte bela, mas tem um preço, né? Qual é o preço? Você tem que ter ordem, você tem que ter disciplina, não existe aprendizagem sem esforço. Hoje o professor é chamado de facilitador, meu Deus do céu. Aí tudo bem, professor, mas não é facilitador no sentido de facilitar, não é outro sentido, mesmo assim, né? Eu nem vou ficar discutindo esse conceito aqui, porque para mim não tem sentido nenhum, mas, então você vê isso, quer dizer, de um lado, um progressismo, uma mentalidade revolucionária, a educação se transformou num lugar, a escola se transformou num lugar de doutrinação política. Outros entendem que a escola é um lugar de vocação utilitária, ou seja, eu vou ajudar as pessoas a dominarem determinadas práticas, habilidades, no sentido técnico, né? Para elas poderem ter trabalho, para poder ganhar dinheiro, sobreviver, etc. Então é isso que está acontecendo. E, no geral, as escolas não têm praticamente uma estrutura, às vezes, nem física, um monumento humano, né? Então a questão, por exemplo, das virtudes, dos valores, não é ensinada. A questão do amor à verdade, do rigor, da metodologia, também não é. Entendeu? E há aquelas contradições, ao mesmo tempo que eu ensino relativismo, eu sou dogmático, entendeu? Ao mesmo tempo que eu ensino a tolerância, porque você tem que tolerar, você tem que respeitar o diferente, mas eu sou totalmente autoritário, se eu não sigo a sua cartilha, eu sou perseguido. Quantos alunos são perseguidos na escola porque não têm uma mente revolucionária, porque são cristãos, por exemplo? São humilhados e perseguidos na escola? Muitos, eu já tenho, eu tenho vários relatos nesse sentido. Ou mesmo que não seja cristão, seja de outras religiões e pensa diferente, não tem espaço, na maioria das vezes. as escolas religiosas perderam a sua identidade. A maioria das escolas que se dizem católicas ou evangélicas não tem identidade cristã nenhuma, viraram mera empresas. Dói meu coração dizer isso, mas é verdade. Então, a nossa realidade hoje é essa. aqui o Alisson, ele já fez até um questionamento aqui que é pertinente a isso, né? Professor, seria um problema moral no caso aí do método educacional ou é uma questão de problema moral da sociedade? Sim, é uma questão moral, não tenho dúvida. Você tem um componente ético aí fortíssimo, né? Porque no fundo, no fundo, foi o que eu disse, eu não sou a favor de nenhum tipo de, eu não quero que ensine as pessoas uma mera técnica e habilidades, você entendeu? Não tem sentido educar para o mercado de trabalho, né? Por mais que eu seja a favor da economia de mercado, mas a educação não é para isso, o foco central não é esse. Ou seja, eu até posso educar a pessoa, né? Para ser um bom cidadão, para ela dominar determinadas técnicas, saber trabalhar, mas isso é secundário. O principal ponto não é esse. A educação deveria ser uma educação para a sabedoria, né? Para a virtude. Portanto, a busca da verdade, do bem, e eu iria até mais longe, né? A verdadeira educação é aquela que ajuda o ser humano a atingir o seu fim último. Portanto, tem que entrar a questão de Deus. Não existe verdadeira educação sem esse aspecto. Então, a gente tem medo, às vezes, de falar hoje em dia, porque nós vivemos uma sociedade extremamente secularizada, o ateísmo cresce cada vez mais, respeito quem é, tem um monte de amigos que são ateus, mas eu não sou e não vejo como uma educação verdadeira, ela possa acontecer cultivando só o plano da imanência e negando a importância de Deus na nossa vida. Eu não consigo entender isso. Então, eu acho que tudo isso, essa questão moral e ética que ele chamou a atenção, interfere na elaboração do método, sim. Porque, por exemplo, se você entende que Deus não existe e que a verdade é relativa, pega a questão do construtivismo e do sócio-construtivismo. Ué, por que que eu construo um método ali nessa coisa de que o conhecimento é construção? Vou fazer um método a partir disso. Porque eu parto do pressuposto que a inteligência não é uma potência da alma. A inteligência é uma construção. Ela é resultado de. E, portanto, o conhecimento também é construção. Logo, a verdade também é construção. vai se alterando na estabeleção de critérios. Então, eu não preciso cair necessariamente no relativismo hiperradical, mas eu já dou uma flexibilizada em muitas coisas ali. Por quê? Porque eu mudei a minha visão de homem, a minha antropologia, o que eu entendo por inteligência e, por conseguinte, a minha teoria do conhecimento também se modifica. É a maneira como eu entendo o processo do conhecimento humano. Isso interfere na minha proposta metodológica. E o aspecto moral interfere em sim. imagina uma pessoa, por exemplo, que é carregada de vícios, Eduardo. Você acha que uma pessoa que é escrava de um monte de vícios ela vai querer propor discussão de virtudes? Se ela acha que tudo é normal na vida? Se ela não está afim de lutar contra os seus próprios vícios, será que ela vai propor uma metodologia que implique busca de virtudes? Eu acho que não. Outro questionamento aqui do Mozart Maia Neto, ele diz, como oferecer educação clássica de forma institucionalizada? É possível promover educação clássica de forma institucionalizada hoje em dia? Sim, é possível, sim. Eu acho que foi o que eu falei. Estão surgindo algumas escolas que estão fazendo isso. Ou seja, como que as escolas estão fazendo? Lógico que aí elas têm que se adaptar porque tem toda uma legislação. Então, no projeto pedagógico, no plano pedagógico, você tem que ser inteligente, você tem que usar toda uma linguagem, você tem que saber expressar as coisas de uma maneira, numa linguagem que seja, enfim, compreensível e aceitável por uma secretaria da educação municipal e estadual, por exemplo. Então, você vai ter que saber se adaptar a algumas coisas. Isso não quer dizer que você tem que seguir a lei ao pé da letra e se aceitar tudo, mas o que eu estou dizendo é que vai ter que saber negociar e vai ter que saber se adaptar. E mesmo dentro desse contexto, muitas escolas estão surgindo a partir desse modelo clássico, ou seja, retomando o trívium e o quadrívium. Então, o que elas fazem, por exemplo? Elas pegam o esquemão tradicional da gramática, da lógica e da retórica. Por quê? Porque, por exemplo, de 5 a 11 anos, você tem ali a criança que está muito atenta e cantada com a questão da linguagem. Ela quer aprender a falar cada vez mais, a escrever, não sei mais o quê. Então, de 5 a 11 anos, você foca na gramática, na questão da sintaxe, da estrutura, do vocabulário. Da passagem ali de 11 anos, mais ou menos 12, até os 14, já entra mais agora a linguagem do raciocínio. Portanto, a questão do debate, da clareza, de ensinar a argumentar, né? E aí entra já elementos de questões filosóficas, de pensar, de refletir, de aprender a argumentar, discutir, tem um aspecto mais lógico. E dos 14 ao 18, aí entra essa linguagem no sentido da eloquência, que é a questão da retórica, né? Então, veja que é totalmente possível isso, né? E tem escolas fazendo isso. Então, a divisão não é necessariamente por disciplina, você organiza os anos, você entendeu? A partir de gramática, lógica e retórica, como também você pega lá, aritmética, geometria, música e astronomia. Lógico que fazendo determinadas adaptações de acordo com a legislação, etc e tal, e você vai criando módulos. Então, isso é totalmente possível. E tem escolas fazendo isso. Nos Estados Unidos, isso é muito comum, e no Brasil, de uns cinco anos para cá, surgiram muitas escolas com essa proposta. Em São Paulo, Brasília, Paraná, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso. Eu estou falando isso porque eu acompanho muitas dessas escolas, eu dou formação para os professores. Por isso que eu estou... Então, isso é possível, sim. E eles seguem esses esquemas, fazendo, evidentemente, algumas adaptações. E quanto ao homeschool, na educação domiciliar, os pais que querem ensinar os filhos e tudo, como é que você faz aí? É muito comum também, ou seja, é lógico, o homeschool é uma coisa mais livre, mas o que eu percebo é que a maioria, a grande maioria dos pais hoje que fazem o homeschool educação domiciliar, eles seguem um modelo um pouco clássico. Então, eles procuram pegar justamente esses esquemas ali de que, pô, eu tenho que trabalhar os clássicos, as humanidades, eu tenho que trabalhar, por exemplo, porque não era só a questão da literatura e da leitura dos clássicos ou das artes liberais. A gente não pode esquecer que tinha o grego e o latim. Então, nessas escolas, por exemplo, os alunos têm latim desde pequenininho. Você entendeu? Eles vão aprendendo a falar em latim, a escrever em latim, a ler um texto em latim, a rezar em latim. Então, existe essa coisa. Então, o estudo da língua, entendeu? Então, a grande questão é... Desculpa, qual era a pergunta, Eduardo? Eu me perdi aqui porque eu estava falando outra coisa. Quanto à questão do homeschool, educação... Homeschool, Então, muitos pais seguem, de fato, esse modelo, ou seja, eles reservam ali durante a semana, segunda a sexta, todo um horário, lógico que isso é muito flexível, de família para família, e aí trabalha, por um lado, tem dias que estão mais da linguagem, estudando latim, inglês, e aí no caso do português enfocando muito a questão da gramática, e lógico, aí aprendendo toda uma metodologia, como fazer isso, de acordo com cada idade. Depois, de uma certa idade, já entra também ali na questão da lógica, do raciocínio, mas desde pequenininho você já vai ensinando, por exemplo, a parte da matemática, com as operações básicas, entendeu? Esses modelos básicos da matemática, até chegar a poder desenvolver realmente um raciocínio mais abstrato, lógico, argumentativo, e depois a questão da retórica. Então, eles fazem adaptações, porque o que acontece? Não dá para chegar a simplesmente pegar o trivio e o quadrívio e simplesmente aplicar ali. Então, você vai ter que entrar, por exemplo, na questão da história e da geografia, as ciências naturais, por exemplo, entendeu? A biologia, a física, a química, então, isso acaba sendo acrescentado. Eu acho que a inspiração e o modelo clássico é referência, por quê? Porque eles procuram ensinar tudo isso a partir dos clássicos, entendeu? Então, eu vou dar um exemplo. Tem pais que eu conheço que ensinam os filhos a partir dos Lusíadas de Camões. Então, vamos pegar lá os Lusíadas, lógico, dentro de uma certa idade, aí pega os Lusíadas, em cima dos Lusíadas você ensina geografia, você ensina história, você ensina, enfim, português, poesia, sei lá, estrutura métrica, análise sintática, e vai entrando tudo. Mesmo a questão de raciocínio, de argumento, articulação. Então, no fundo, eu pego um clássico e aí eu tento ver as várias dimensões e aspectos desse clássico. Isso é a educação clássica. Você entendeu? Isso é muito interessante. O aspecto religioso, por exemplo. Então, você pode pegar uma obra clássica, um texto clássico, e isso era muito feito na Idade Média. Por exemplo, no mundo medieval, quando se lia um texto, um método escolástico, você tinha que explicar o texto a partir dos vários aspectos do texto. Então, por exemplo, me mostra a dimensão sintática do texto, me mostra a dimensão lógica e argumentativa do texto, me mostra a dimensão filosófica, conceitual do texto, me mostra a dimensão histórica do texto. Você entendeu? Então, a pessoa era obrigada a chamar a atenção para os vários aspectos e dimensões daquele texto. Isso era muito comum no mundo medieval, que no meu entendimento é uma metodologia muito interessante, porque aí quebra um pouco, você pode ver, o aluno, essa coisa de ter disciplinas, agora eu tenho geografia, depois eu tenho matemática, depois eu tenho português. Ele muitas vezes não consegue ver a relação de uma coisa com a outra. É tudo muito separado, então ele fica com a mente compartimentada. compartimentada. Isso não é bom. Então, no homeschooling, o que eu percebo, assim, que está surgindo muitos livros, muitos sites, e muita gente propondo como ensinar a ler, escrever, como ensinar matemática. Então, é natural, conforme vai surgindo o mercado, vai surgindo o material. Então, muitas pessoas estão começando a trabalhar com isso. E a maioria, eu percebo, é que propõe um homeschooling a partir de um modelo clássico. Está muito presente, sim, elementos do trívio e do quadrívio ali e da leitura dos clássicos. E quanto às línguas clássicas, por que se estuda latim, grego antigo? Eu sou suspeito para falar porque aqui no canal tem um curso de latim, tem mais de 40 aulas só de latim aqui no canal e eu acho que é realmente importante estudar as línguas clássicas por vários motivos, mas por que necessariamente você acha que tem uma conexão? Eu acho que tem dois motivos. Eu acho que tem um motivo que é extremamente histórico e cultural. Ou seja, já que a cultura ocidental ou civilização ocidental, sei lá como chamar, o berço disso tem muito a ver com a Grécia e com Roma, então a língua grega e a língua latina estão no berço da nossa civilização. e é evidente que junto com a língua se transmite um monte de outras coisas, se transmite um modo de pensar, se transmite um modo de ver o mundo, se transmite o modo de avaliar as coisas, de classificar e por aí vai. Então eu acho que se nós de fato queremos viver uma verdadeira educação e os antigos tinham claro isso, que a educação era justamente a passagem da sabedoria e do conhecimento de uma geração para a outra. E sempre, os verdadeiros educadores também sempre defenderam isso, de que se uma pessoa passasse por uma escola no mundo ocidental, por exemplo, e ela não soubesse o que é o mundo ocidental, a civilização ocidental, então no fundo, no fundo, ela não foi bem educada. Porque ela faz parte de uma tradição que não foi passada para ela, foi negada. Então ela não foi bem educada porque, ou seja, o que os nossos antepassados deixaram para nós, nós não transmitimos à geração futura. Então eu acho que o grego e o latim ele é fundamental primeiro por esse motivo, histórico, cultural, de continuidade, de tradição, para a gente poder entender até a nossa identidade enquanto civilização ocidental. Mas eu acho que tem um segundo motivo também. São línguas que tem, principalmente o latim, aquela questão das declinações. são línguas sintéticas, não analíticas. E, querendo ou não, se você for ver, um monte de línguas vieram tudo do grego e do latim. Então, até para eu poder entender a estrutura linguística e semântica de um monte de línguas, eu preciso entender o grego e o latim. Ou seja, quanto mais eu sei latim, isso me ajuda a entender a própria estrutura do português, por exemplo. o modo de falar, o modo de pensar, o modo de expressar, o modo de classificar, de olhar o mundo, a realidade. Então, eu acho que é fundamental porque o grego e o latim, repito, tem esse aspecto histórico, cultural, tem esse aspecto de me ajudar a aprender melhor a minha própria língua, mas mais do que isso, acho que aí entra o elemento, te ensina a pensar. te ensina de fato a ter uma mente articulada e estruturada. Ou seja, por exemplo, no português, às vezes, a gente vai escrevendo as coisas quando é meio analítico, no latim não dá, né? Por exemplo, você pega o latim, você tem que pensar. Você tem que pensar, não tem como. Eu tenho que ver qual o caso que a palavra está, porque a palavra pode terminar de diversas formas. Não é igual o português, casa é casa, pronto, acabou. Casa sempre escreve casa. E no latim não, para eu saber qual é o sentido e a função da palavra, se é sujeito, se é objeto, se é vocativo, eu vou ter que acompanhar. Eu vou ter que achar o verbo primeiro. A partir do verbo, eu vou ter que ver com quem ele está fazendo relação, como é que está sendo classificado aquilo, se é um acusativo, se é um dativo, se é um ablativo. Então, eu entendo que tanto o latim quanto o grego, ele te ensina a estruturar o seu pensamento e a sua linguagem. Eu acho que é extremamente útil isso. Uma criança que pode estudar latim e grego de uma maneira, é lógico, não querendo arrebentar a criança, não é isso, mas de uma maneira natural, simples, aprendendo latim e grego, ela vai, por um lado, ter essa continuidade da tradição, toda essa questão histórica e cultural e até aprender melhor a própria língua dela e, segundo, ela vai, sim, aprender a ter uma mente estruturada, articulada e organizada do ponto de vista lógico. Eu acho que esse é o grande ganho. Você vê, por exemplo, pega o chinês, o mandarim, não existe o verbo ser, por exemplo. Eu fico imaginando como é que eles traduziram a metafísica de Aristóteles para o mandarim. mesmo o hebraico, por exemplo, é uma língua pobre, é uma língua que tem poucas alternativas, enquanto que o latim e o grego, dependendo se o latim é uma língua morta ou não, te leva a pensar de forma lógica, a desenvolver o raciocínio. Então, eu acho que, no meu entendimento, são esses motivos. Eu acho que são imprescindíveis o estudo do latim e do grego para as crianças. Temos aqui o perfil católica tradicional, a Mara, ela mora lá nos Estados Unidos, e tem esse canal também que fala sobre a igreja católica, e ela colocou aqui, nas escolas públicas aqui da Califórnia, estão comemorando o ramadão e a tal caresma dos muçuanos. Essa perda de identidade cultural que chega também. A Ritinha aqui comentou, a LDB ingesta a inclusão da educação clássica, lei de diretriz básica da educação. Não, Ritinha, dificulta, não tenha dúvida. Por isso que eu falei que ao criar uma nova escola, no plano pedagógico, você tem que conhecer muito bem a LDB, e além da LDB também, tem algumas questões que às vezes está muito ligada à Secretaria Municipal e à Secretaria Estadual. Então, cada cidade, cada estado, existem algumas adaptações, além da LDB. Então, tem que ter um conhecimento muito forte, muito profundo disso. Para quê? Para que você continuar sendo fiel à essência da educação clássica, você entendeu? Cumprir algumas determinações que pede, mas fazendo as adaptações, tanto de um lado quanto do outro. Eu vou adaptar sem desfigurar a educação clássica, e vou tentar cumprir o que pede, mas também não necessariamente fazendo tudo. Enfim, fazendo lá determinadas adaptações, sendo criativo. O que eu posso garantir é que isso é possível. agora, tudo vai depender muito também da Secretaria Municipal e Estadual. Se você pegar uma secretária ou um secretário que seja bem caxias, aí a coisa fica muito complicada. Mas mesmo assim, é por isso que o caminho está talvez em fazer uma escola confissional. Como no Brasil ainda existe essa possibilidade de uma escola confissional, talvez seja o caminho mais fácil. Porque aí você consegue fazer uma adaptação mais fácil da educação clássica nesse contexto confissional. E a questão do Ramadã, só uma observação, é o multiculturalismo. Os globalistas estão propondo isso. Então, veja, a Páscoa foi proibida, os cristãos não podem ir na igreja, porque a igreja está fechada. Agora, o Ramadã pode celebrar. Então, é o chamado multiculturalismo que é uma das agendas do progressismo da mente revolucionária. É a ideia de que você tem que estimular um monte de culturas ao mesmo tempo, etc., para que nenhuma tenha ali essa sua hegemonia. Então, é uma forma de querer enfraquecer o cristianismo. Isso é evidente. Isso é evidente. É para quebrar, segundo eles, essa suposta hegemonia cristã. O palco ortopédia perguntou aqui, olá, gostaria de saber se em Santa Catarina e Joinville tem alguma escola com educação clássica. Olha, ainda não, mas tem um pessoal aí em Santa Catarina, próximo de Joinville, que estão fazendo todo um trabalho. Eu acredito que daqui a um ano ou dois vai aparecer alguma coisa assim. Tem um pessoal muito sério em Santa Catarina, perto de Joinville, também de Florianópolis, ou da região do Itajaí ali. muita gente estudando e se organizando. Eu acredito que vai, daqui a um, dois anos vai sair alguma coisa assim, uma escola. Tá bom? Aqui o comentário aqui do Naldo Lima, né? A formação é uma construção, isso exige tempo, disciplina, esforço, dedicação. Infelizmente, as pessoas querem resultados e não aprendizagem, aprendizagem estrutural. É o que eu falei, porque muita gente não gosta da educação clássica, porque pressupõe ordem, disciplina, paciência, esforço, né? É um processo. Eu vou aprendendo, não entendi, vou fazer de novo, vou refazer, cai, levanta, cai, levanta, quer dizer, você imagina você ter que ler um texto 20 vezes porque você não tinha entendido ainda. Mas vou ler até entender. E vou fazer o que deve ser necessário. Então, quer dizer, nós criamos uma educação muito imediatista, É isso que o Naldo aí está chamando atenção. As pessoas querem resultados rápidos, ou seja, querem papel, diploma, e elas não estão preocupadas se elas realmente aprenderam, entenderam, conheceram, e se aquilo realmente mudou a pessoa e a vida dela para melhor. Aqui o Harrison comentou, né? No meu curso de letras tem pessoas que nunca ouviram falar em Luiz Gama. Eles focam mais na literatura contemporânea e abandonam os clássicos tais como Machado de Assis, Shakespeare, etc. É o abandono das fontes, né? Não, e tem hoje também o que se chama de cancelamento, né? Então, alguns grupos e movimentos, por exemplo, na Inglaterra, não lembro se a faculdade que é, essa é Cambridge, não lembro onde é, mas a faculdade famosa, não sei se é Oxford, não vão mais ensinar música na faculdade de música a partir de Bach, Beethoven, né? E um outro lá. Então, está havendo uma proposta para que esses autores não sejam mais ensinados, porque eles eram, enfim, burgueses, racistas, etc. como na área de filosofia também está começando a acontecer isso. Tem já lugares que o pessoal não quer estudar mais, por exemplo, Kant, não quer estudar, sei lá, Agostinho, não quer estudar, por quê? Porque nós temos que estudar agora os outros autores da chamada periferia filosófica. Então, isso que acontece no curso de letras, né? É a famosa cultura do cancelamento, né? Ou seja, tudo que era chamado de clássico, de uma certa forma, vai sendo deixado de lado e você hipervaloriza somente aquilo que é agora. E é um grande problema, porque eu não estou dizendo que o que é novo é necessariamente ruim, não é isso. Você tem muita coisa na área de literatura e filosofia hoje em dia, coisa nova, contemporânea, e que também é boa, é consistente e é interessante, né? Agora, você não pode partir do pressuposto que uma coisa é boa, excelente, só porque ela é nova e diferente. E infelizmente foi isso que nós caímos. Nós caímos num tipo de cultura onde o que é novo e é diferente, só porque é novo e diferente, então já é bom e já é excelente. Pronto, acabou. Isso é uma loucura. Uma coisa não é boa e excelente só porque é diferente e nova. Da mesma forma que não é boa e verdadeira só porque é veia. Não é só porque é antiga. Aqui o Xavier Corleone, perfil Corleone, ignorando as capacidades inatas de cada pessoa, qual método de ensino é o mais eficiente de modo geral? Nenhum. Método de ensino. É isso que eu estou falando, porque veja bem, a educação verdadeira, o que é educar? Educar é você justamente cultivar, desenvolver as capacidades naturais do ser humano. Então, quando um método de ensino não leva em consideração as capacidades, ele está usando o terminato aí, eu não usaria, porque essa palavra em filosofia dá muito problema, mas eu diria, quando um método educacional não leva em consideração as potências e as capacidades naturais do ser humano que estão na sua natureza, ou seja, é muito mais fácil você educar junto com a natureza do que contra a natureza. Então, nesse sentido, quando se diz um método eficiente, depende de eficiente que sentido. Se for eficiente para o sentido de uma boa educação, nunca vai ser eficiente. Agora, pode ser eficiente, Xavier, infelizmente, no processo de mutilação do ser humano. Você destrói, ou seja, você vai arrebentando o ser humano. E é o que está acontecendo hoje. As escolas, na maioria das vezes, elas se transformaram não em lugares de formação, de se cultivar uma excelência e essas potências naturais, evidentemente, respeitando o limite de cada criança, de cada adolescente. Elas deixaram de ser um ambiente de formação. A escola hoje e a educação se transformou, infelizmente, num processo de deformação. Então, a maioria dos métodos pedagógicos que nós temos hoje, eles são eficientes para deformar, não para formar. Por quê? Porque eles ignoram, eles negam a questão de que existem potências naturais, capacidades naturais. Então, eu entendo que nenhum método, se não respeita isso, qualquer método, em vez de formar, vai deformar. Porque vai tentar lutar contra a natureza, vai tentar reformar a natureza. E aí? O Nicolas Júlio, ele fez um comentário aqui sobre a compatibilidade da educação clássica com a vida cristã. Ele escreveu aqui, professor, a educação clássica e os autores clássicos, como os gregos e latinos, são compatíveis com a vida cristã. Como podemos distinguir o que há de melhor neles? Aqui no canal, tem três vídeos sobre isso. Então, você procura aí a carta aos jovens sobre a utilidade da literatura pagã, de São Basílio. Isso, isso que eu ia falar. Tem ainda a carta de São Jerônimo, também, que trata sobre isso, que eu analisei no canal. E tem ainda outro vídeo que eu faço todas as citações da Patrícia sobre a possibilidade de leitura. Mas agora... Os padres da igreja, eles são, é lógico, são aqueles que vão dizer que a literatura pagã é muito perigosa, que tinha que jogar tudo fora, não sei mais o quê. Tinha alguns que defendiam isso, mas tinham outros que não. Tinha outros que mostravam que, olha, dentro da literatura chamada, pagã, etc., aquela diferente da cristã, seja no âmbito da filosofia ou da literatura, existiam coisas verdadeiras e existiam virtudes. Então, de acordo com São Basílio ou mesmo outros padres da igreja, aquele que é cristão, evidente que ele tem que ler essas literaturas a partir do olhar cristão. Então, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é bom, aquilo que é belo, as virtudes que estão ali presentes, tudo isso é aceitável, tudo isso é louvável, e tudo isso ajuda numa boa formação. Agora, aquilo que contradiz a fé cristã, aquilo que não é muito claro no sentido de ser verdadeiro, de realmente ser benéfico, porque muitas vezes na cultura grega você tem a exaltação de um monte de vícios também. Ou seja, a gente fala da Grécia e de Roma, a gente não pode achar que na Grécia e em Roma existiam só coisas boas, maravilhosas. Então, assim, eles realmente fizeram coisas geniais na área da arquitetura, da literatura, da política, da filosofia, da própria questão da história, mas eles tinham lá também as suas misérias, e muitas vezes exaltavam, dependendo do período, do momento, um monte de vícios, um monte de erros nas pessoas. E principalmente a gente vê no contexto filosófico e principalmente literário, é muito comum essas exaltações nas poesias, etc. Então, eu diria que todos aqueles textos que exaltam vícios, erros, paixões desordenadas, evidente que isso daí tem que deixar de lado, né? Nós temos que ler e estudar para conhecer, mas isso não serve de referência. Não só porque sou cristão, mas porque é falso. Agora, todo texto que exalta as verdadeiras virtudes, os verdadeiros valores, né? Respeitando a hierarquia dos valores, que expressam verdades, e aí, de fato, eles são respeitáveis. Aí você vai dizer, professor, mas como que eu vou distinguir uma coisa da outra? Bom, é aí que entra a necessidade do estudo, né? Quanto mais eu leio, quanto mais eu estudar, quanto mais eu me aprofundar na minha fé cristã e em outras coisas, eu vou ter critérios para poder discernir. Então, não tem como, a gente não nasce com isso, ou seja, é estudando, lendo bons livros, fazendo bons cursos, para você ir adquirindo critérios. Aqui o Mozart Maia, ele perguntou, o professor poderia indicar gramáticas da língua portuguesa que ele considera indispensáveis para o aprendizado e o aperfeiçoamento do nosso idioma de criações de língua. Sim, sim, tem duas que eu... Lógico, tem um monte, né? Me parece que tem várias gramáticas boas em português, na minha opinião. Eu não sou, assim, professor de português, evidentemente, né? Mas, enfim, estudei grego, latim, essas coisas, francês, italiano. Então, é uma coisa que eu gosto também, mas não me considero nenhum filólogo, né? E nem gramático. Mas, enfim, a gramática do Napoleão Mendes de Almeida, eu gosto bastante. Eu uso, ela é mais tradicional, né? Aquele jeitão mais dura, né? Mas eu acho interessante, eu indicaria a gramática do Napoleão Mendes de Almeida e a do Celso Cunha. A do Celso Cunha, principalmente, enfim, procurar as últimas edições, né? E também é muito boa, também é muito interessante. Eu acho que essas duas, a do Napoleão e a do Celso, eu acho que já dá uma boa visão da estrutura da língua portuguesa e não cai, né? Nessas bobeiras de discussão, de preconceito linguístico, não sei mais o quê, de ficar falando todes e por aí vai. Procura explicar a origem, o sentido, a estrutura fonética, gramatical. É isso. Eduardo, eu preciso ter o horário já. É, já deu uma hora e vinte de live, tempo suficiente aqui. O Ricardo Carmo comentou aqui, né? Boa noite, obrigado, Eduardo, por nos proficiar essa live com o professor Joel. Deus abençoe. E é isso, pessoal. Foi uma live aqui bem tranquila, onde a gente pôde pegar algumas coisas iniciais sobre educação clássica, alguns princípios, algumas ideias com quem lida com isso, né? Com um professor que já trabalhou anos aí com a educação e ele entende da história moderna da educação nos últimos quase 30 anos aí, né? Então, é interessante a gente compreender essa possibilidade da educação clássica atualmente, né? A sua aplicação. Então, tem que agradecer aqui o professor Joel por ter participado aqui conosco, né? E se quiser falar suas últimas palavras aí aqui para o pessoal que está acompanhando a live. Foi o que eu falei, eu volto a agradecer de novo. Obrigado, Eduardo, pelo convite. Para mim foi uma alegria estar aqui. Eu gosto muito de falar sobre isso, né? E agradeço também a presença de todos que participaram ainda da live, que acompanharam, quem vai depois ver esse vídeo, né? Muito obrigado mesmo pela atenção, pela presença. Espero que a conversa, o bate-papo que nós tivemos aqui ajude um pouco. Quem quiser me seguir, eu estou nas redes sociais, no Instagram, então é só procurar por Joel Gracioso, não professor, mas Joel, só por meu nome, Joel Gracioso. Estou lá no Instagram. Tem o meu canal no Telegram, né? Que aí tem no... Tem o meu canal no YouTube. No canal do YouTube é só procurar por Joel Gracioso e no Instagram também Joel Gracioso. E no canal do YouTube, abaixo dos vídeos, principalmente dos vídeos mais recentes, tem o meu endereço no Telegram, no Instagram, e no meu site, né? Que é www.joelgracioso.com.br, tá? Então, lá no meu site tem textos, enfim, material gratuito lá, e tem alguns cursos que eu dou também, quem quiser dar uma olhada, e tem o meu canal no YouTube que tem vários vídeos, é tudo gratuito, tem cursos lá e lives que eu falo, que eu faço toda a semana. Então, se você quiser, me segue no canal do YouTube, se inscreve lá, e no canal do Telegram, né? No Telegram eu coloco também muita coisa nova, né? Toda semana eu ponho lá formação e textos novos, né? Na área de filosofia, educação, religião, política, etc. Tá bom? Quem quiser me acompanhar, e mais uma vez, obrigado. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que participaram da live, mandaram suas perguntas, assistiram aí, e tentaram entender um pouco mais sobre educação clássica. Eventualmente, aqui no canal, nós vamos tratar muito ainda sobre educação clássica, né? Afinal, o canal tem esse objetivo de, o próprio título, né? Três vias, Trivium, estudos clássicos. Então, a ideia do canal é justamente isso, tratar sobre educação clássica, sobre tudo que é interessante, e as obras mais relevantes da história da humanidade, né? da civilização ocidental também, né? No caso. Então, agradeço, professor Joel, por ter aceitado o convite, ter esclarecido para a gente vários conceitos. É isso, tenham todos uma boa noite, e até o próximo vídeo.